Alô, alô, pessoal que segue o canal A Grande Verdade, estamos aqui em mais uma edição com mais uma entrevista muito bacana. Olha, vou já falar de cara para você prestar atenção nessa conversa. O assunto é quente, é um assunto importante, relevante, mais uma vez, como a gente sempre traz aqui nesse programa. E o nosso entrevistado, ele é jurista, professor da Universidade de São Paulo, professor de Direito da USP, filósofo, escritor, está lançando o quarto livro pela editora Boitempo, acho que é o quarto livro, não é? Da Boitempo, sim. É o quarto livro pela excelente editora Boitempo, crítica do fascismo, nós vamos falar bastante desse livro. Eu desconfio que ele também é locutor de rádio, porque ele tem uma voz de trovão e dicção impecável, preste atenção. Eu estou falando aqui com o professor Alisson Mascaro. Tudo bem, professor? Aldrin, meu estimado Aldrin Mazei, que alegria falar com você, com todas e todos que eu acompanho. Esta voz de locutor compartilhamos, amo. Você já trabalhou em rádio, Alisson? Não, nunca. Nunca? Eu tinha certeza que você era locutor de rádio. Já devem ter falado isso para você, né? Que você tem vozerão. Muitas vezes, e já me pediram, inclusive, algumas vezes em rádios de universidades federais, algumas ocasiões dessas, para gravar as vinhetas institucionais das rádios. Ó, dá para ganhar um dinheiro com isso, hein, Alisson? De graça, de graça. Legal. Alisson, eu vou começar perguntando para você, pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, assim, brevemente. Como é que você se tornou o professor Alisson Mascaro? Muito bem, Aldrin. Eu tenho uma trajetória dentro da USP, da Faculdade de Direito, do Largo de São Francisco, que é a faculdade onde eu me formei. Entrei na faculdade com 17 anos de idade, me formei com 22 e, muito jovem, me tornei professor universitário, também aos 22 anos. Aos 26 anos de idade, me tornei doutor pela USP e, aos 30, livre docente. Então, tenho uma trajetória com o direito e com a reflexão teórica, já de bastante tempo. E, nessa caminhada toda, seja no plano jurídico, seja no plano filosófico, estas áreas que desenvolvo, tenho tido a alegria de poder abrir cabeças, de avançar com reflexões, porque penso que o trabalho intelectual, o conhecimento sobre o nosso tempo e a sociedade, tudo isso deve ser feito com muito rigor e com muito compromisso, porque o nosso povo sofre, o nosso povo passa fome, a nossa gente não entende o mundo e nós precisamos ter meios científicos de compreender por que o mundo é esse e como podemos torná-lo melhor. Muito bom. O professor Alisson é um grande especialista em fascismo, a gente já vai entrar nesse assunto. Eu vou poupar o nosso tempo de perguntar para você uma pergunta que toda entrevista que eu vejo você dar, você tem que responder. O que é fascismo? O que é fascismo? Eu acho que não precisamos perguntar isso, porque o nosso público é bastante inteligente. Quem tiver alguma dúvida em relação a esse movimento político que está fazendo 100 anos, se eu não me engano, lá dos anos 20 do século passado, vocês podem entrar no canal do Alisson, tem ótimas explicações a respeito desse movimento autoritário, que acredita que o Estado precisa de um ditador. Enfim, mas eu queria entrar já no nosso tempo e perguntar para você, Alisson, se você considera o bolsonarismo um movimento fascista, sim ou não, e por quê? A resposta, Aldrin, é não. Nós não temos, no caso do Brasil, uma situação igual àquela da Itália ou àquela da Alemanha do início do século XX. Isto não quer dizer que a situação do Brasil seja boa, e também não quer dizer que, por não serem fascistas, estas pessoas passam em brancas nuvens como sendo ótimas. Não é nada disso. É que existem arranjos, eu diria aqui, modelos de organização social variados dentro desse campo que nós chamamos de extrema-direita. Então, por esse ângulo vasto, por essa grande gaveta da extrema-direita, nós temos possibilidades de arranjos distintos. Nós tivemos exemplos de extrema-direita como aquele de Pinochet, no Chile. Nós tivemos exemplos como da ditadura militar no Brasil desde 1964 e tantos outros exemplos no mundo. O fascismo é um tipo específico de organização política e social de extrema-direita. Um tipo que efetivamente constitui um amálgama ainda maior das massas com os seus dominantes, portanto, um domínio da burguesia, um domínio dos militares, um domínio dos poderes políticos ainda mais intenso, de tal modo que, via de regra, nem se consegue quebrar uma sociedade fascista internamente. O povo já não consegue mais se libertar dessa situação. Foi o que se deu na Itália com Mussolini, foi o que se deu na Alemanha com Hitler, de tal modo que esses regimes acabaram por conta de guerras, por conta de países estrangeiros que tomaram aqueles territórios. Então, eu diria que o caso do Brasil não é um caso de fascismo. Também não estou querendo dizer que não possa no futuro ser um caso como tal. Toda a sociedade do mundo, potencialmente, pode sofrer injunções para que chegue a uma situação fascista. O que ocorre é que temos já no Brasil, e isso aqui já é um alerta, uma situação na qual a nossa posição social, cultural, valorativa, mesmo econômica, já é de extrema direita. Então, nós não temos aquilo que se deu nas últimas décadas, uma tradicional direita dentro de alguns marcos institucionais. Nós já temos pessoas que estão por aí, nas ruas, nas rodovias, de frente de batalhões militares, pedindo golpe. Isso não é algo que se faça à pouca pequena. Muito pelo contrário, levantam faixas pedindo isso. Então, não é um tipo de direita que eu chamaria de direita liberal. Já é um tipo de extrema direita. Não é fascista ainda. Poderá sê-lo, a depender das circunstâncias. Mas nós temos aqui um modelo que eu diria, ele está muito aparentado daquilo que foi um certo caldo de cultura da própria ditadura militar do Brasil de 1964, e mesmo de Pinochet. e nada disso é agradável. Entendi. Então, o ainda é importante ser colocado aí, né? Não é fascismo ainda. Talvez Bolsonaro tivesse tido êxito nas eleições, e isso poderia se transformar num novo movimento fascista aí, não é? Por sorte, isso não aconteceu. Houve um vídeo seu, Alisson, que viralizou recentemente, mais um, né? São vários os seus vídeos que viralizam, mas tem um que, em particular, eu acho que alcançou bastante gente aí, em que você faz um alerta para esses sinais que você, alguns aí, você listou agora. Eu queria que você fizesse um resumão desse pós-eleição, né? A gente viu coisas aí, na frente, gente rezando na frente do quartel, gente cantando o hino nacional para um pneu no meio da estrada, gente amarrada, pedindo golpe militar, intervenção. Esses eventos todos, você considera que são eventos isolados de gente maluca ou você tem aí um sinal amarelo que acendeu para você e você acha que isso é algo com o qual a gente deve se preocupar? Eu penso que a nossa situação social deve ser, efetivamente, de preocupação. nós vivemos uma estrutura de sociabilidade na qual apenas a hipótese de termos uma quantidade tão expressiva como tivemos de pessoas que pendem para posições de extrema direita, que não se importam com garantias para as individualidades, que pouco tem aqui termos de consciência política e social e ainda assim perseveram nessa posição. Já isso é um grande sinal de alerta. Eu diria que o que se passa no Brasil nesses tempos de agora é uma dúplice força que se encontra. As manifestações, os movimentos desta extrema direita, eles não são movimentos totalmente espontâneos. Então, nós temos empresários, temos líderes políticos, temos mesmo tecnologias manipuladas mediante algoritmos que fazem com que boas camadas da população, expressivas camadas da população, estejam, eu diria, alimentadas por estas informações de extrema direita e isto cria uma espécie de impulso imediato para estas manifestações de agora. Então, eu diria que muito do que temos hoje de pneus parando de estradas, gente protestando e coisas assim, se investigássemos bem, descobriríamos empresários que estão financiando situações como tais. Você mesmo, Aldo, disse aí de algumas destas bizarras manifestações, um sujeito se atracou a um caminhão e o caminhão foi andando, esse sujeito depois se descobriu era um empresário, não era um trabalhador que estivesse por lá dependendo do seu transporte individual de caminhão. Era um empresário e nós observamos aí que tem, portanto, estas manifestações, financiamento, tem estrutura, tem logística, contam estas manifestações com o beneplácito de governantes de algumas das instituições, de ambientes militares que não fazem com esses manifestantes, o que fazem com o povo quando o povo pleiteia direitos mínimos sociais, portanto, há uma diferença da água para o vinho nessas duas dimensões. Só que, eu quero fazer esse alerta, você próprio disse a respeito desse vídeo meu que também viralizou, eu quero fazer um alerta para o fato de que nós temos já uma certa parcela da população, não é toda esta parcela que votou em Jair Bolsonaro agora em 2022, mas é alguma parcela dessa gente que nele votou, essa gente espontaneamente esta gente por impulso próprio tem constituição ideológica de extrema direita, então é uma gente que tem valores de extrema direita, que se ofende com lutas em favor da igualdade, que pleiteia inclusive como valor positivo ou organizador da vida da desigualdade, que considera que a sociedade deve ser organizada a partir a partir da diferença de classes, da diferença entre homem e mulher, da diferença entre raças, da diferença entre orientação sexual, e toda esta dimensão que nós temos aqui, ela efetivamente tem capilaridade na sociedade, então não é apenas o empresário que está financiando, diria que claro, a manifestação que leva alguém para o meio da rua, que faz uma pessoa ficar duas semanas plantada debaixo de uma árvore fechando uma estrada, isso sim, tem um financiamento, tem uma logística, mas ainda que não seja nesse nível, nós temos um pendor de extrema-direita de uma parcela do nosso povo. Também aqui eu quero decompor esta situação em dois movimentos. Nós temos uma história do nosso país de uma cultura de extrema-direita e talvez mais imediato, anterior a este momento e agora, é o da própria ditadura militar de 1964. Houve setores da sociedade que apoiaram a ditadura, houve inclusive setores das classes médias que tiveram alguma expressividade nesse apoio, houve marcha da tradição pela família, por Deus e pela propriedade naquele tempo. Então, este mesmo ambiente, vejamos nós, ele persevera porque o pai e a mãe naquele tempo ensinaram um filho que hoje é pai e mãe do outro filho. Então, vem toda uma lógica por aí de ser contra movimentos sociais, de ser contra reforma agrária, de ser contra manifestações do povo, de ser contra lutas de esquerda. Isto já vem de quatro ou cinco gerações do nosso país. Então, é um discurso que foi passado à mesa do almoço e do jantar por muitas e muitas vezes. Então, esta população, quando hoje aflora a sua extrema-direita, não é que ela descobriu ou então ela conheceu isto hoje. Ela tem aqui um histórico e basta dizermos nós que estados que têm um caráter muito tipicamente conservador como o estado de São Paulo, um estado que tem hoje um governante que mal o estado conhece, então o estado não votou nesse governante, no final votou contra a esquerda, votou contra posições de esquerda que na campanha agora de 2022 no estado de São Paulo estavam representadas pelo candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores. Contra ele, qualquer um, ainda que ele venha de fora, de outro estado, ainda que ele não saiba em que local ele vota ou algo assim. Isto, para vermos nós, é a expressividade de uma posição de direito num estado como o nosso. Pois bem, isto é uma novidade? Não. Nosso estado, para dizer que o estado de São Paulo, é um estado que 20 anos atrás, não preciso nem voltar para 50 anos na ditadura. 25 anos atrás, 30, era um estado malufista. E se eu quiser voltar para antes da ditadura, era um estado ademarista, votava no Ademar de Barros, um prócer da direita, um homem tido, inclusive, pela sua fama, muito recorrente, como um enorme corrupto e a direita votava nele tranquilamente, porque o que se tratava aqui era de impedir gente de esquerda, impedir os comunistas. Cândido Portinari foi candidato ao Senado pelo estado de São Paulo e perdeu o Portinari. Portanto, nós observamos que nós temos aqui, embora ressalvada uma tradição progressista, ressalvada uma tradição de esquerda, muita gente de esquerda historicamente se elegeu em São Paulo, mas vindo de regra para cargos de deputado, para cargos que não têm aqui uma expressividade tamanha. O fato é que nós temos uma história conservadora em São Paulo e no Brasil. Então, quando nós vemos o momento atual, observamos nós o quanto de memória isso não tem historicamente já consolidada, o quanto nós tivemos movimentos como integralismo no começo do século XX. Então, o que temos hoje é um certo reflorescimento dessas questões. Só que agora, eu disse que eu ia daria aqui duas abordagens. Uma delas é essa, temos uma história, nosso país ouviu mais coisas de direita do que de esquerda. A nossa gente, que é uma gente inculta em termos políticos ou cuja cultura política é muito atravessada, é muito parcial, é muito fragmentada. A nossa gente, o que conhece de política historicamente, conhece a partir de visões de direita. Porque a nossa imprensa, nossos meios de comunicação de massa, eles são, em grande maioria, não todos, porque hoje já há um ou outro órgão pequeno de comunicação. Nós temos a internet que possibilita ver e ouvir coisas diferentes. mas, ainda assim, não tem expressividade ter um canal aberto, muitas vezes, de televisão de outros grandes canais. Então, o que estou dizendo é que, historicamente, tudo que se ensinou, a maioria do que se ensinou a nossa gente, era uma visão de direita. Então, a nossa gente foi consolidada desse modo. Só que agora é outra questão. Nós tivemos uma disputa recente, eu diria uma disputa contemporânea, com novos atores, novos personagens e novas estratégias. Então, além do velho conservadorismo e do velho reacionarismo que, historicamente, organizavam o Brasil, nós somamos a isso um novo impulso reacionário. Isso se deu de variados modos. Um desses modos, mediante as redes sociais, que não tínhamos há 20 anos, e essas redes sociais foram tomadas, dominadas, controladas, pela extrema direita. Então, quando nós observamos, isso não é um movimento só do Brasil, quando nós observamos pelo mundo, redes sociais cujos algoritmos são todos eles viciados para a extrema direita, quando nós observamos um senhor explorador que comprou o Twitter lá nos Estados Unidos e mandou dar preferência para os apoiadores de Donald Trump nos Estados Unidos na eleição que aconteceu semana passada e também por outros países do mundo, nós observamos que temos, eu diria, sangue novo do reacionarismo. Então, há uma geração de brasileiras e brasileiros, muitos deles, jovens, inclusive, que têm orgulho de posições de extrema direita, isso inclusive organizou na nossa geração uma certa associabilidade, uma gente, umas pessoas com subjetividade mais, eu diria, nervosinha. Então, é gente que, na internet, ela só opera xingando os outros, inclusive porque estas redes sociais, os seus algoritmos, facilitam que viralizações sejam feitas mediante ataques, contundências, mediante expressões, eu diria, profundamente rápidas, preto no branco, sem contraste, enfim, bem e mal, sem que haja aqui as nuances da realidade. Então, com tudo isso, nós temos uma nova geração de brasileiros e brasileiras e também não é só uma nova de idade, eu estou falando aqui, temos jovens, nós também temos velhas e velhos que foram sensibilizados pelas mesmas redes sociais, apenas pode haver aqui uma mudança do site que acompanham ou da rede que acompanham, mas nós vemos senhoras e senhores que estão nas estradas, vestindo a bandeira do Brasil e camisetas da CBF pelo fim da corrupção e aí vai também mais uma contradição em termos, uma piada pronta, mas observamos pessoas que efetivamente têm uma interpelação por estas novas redes sociais, Então, eu estou fazendo este quadro todo para decompor aqui duas questões. Uma delas é, temos um país historicamente sem inclinações majoritárias progressistas. Para nós, direitos humanos, não soa essa expressão bem. Pelo contrário, a maioria das pessoas vai dizer que direitos humanos devem ser dados para humanos direitos. Os canais de televisão aberta, às seis da tarde, eles defendem o poder militar do Estado contra o cidadão. Portanto, nós não temos uma cultura historicamente de defesa de posições progressistas. Por mais que pareça que sejamos um país tolerante, nós somos ainda um país muito atrasado no que diz respeito até mesmo às questões de costumes. Então, o Brasil demorou muito para aceitar a possibilidade jurídica do divórcio. Os ricos do Brasil, quando queriam divorciar-se, eles iam ao Uruguai. Para dar um exemplo aqui, ver que o Uruguai é um país vizinho e já tinha legislação que permitiu o divórcio. O Brasil é um país atrasado, nos costumes não tinha essa legislação. Claro, o rico mudava para o Uruguai, ficava uma semana por lá, voltava divorciado. O pobre não tinha condição de viajar para o Uruguai, não tinha condição de sair do país. Então, o pobre se estapeava, o pobre brigava. E aí vinha esta figura que no passado houve no Brasil que era do desquite, as pessoas estavam desquitadas. Portanto, estou dizendo que nós temos uma tradição para a qual nem o divórcio nós deixamos estas instituições avançarem. O divórcio só surgiu no Brasil em 1977, quando praticamente no mundo inteiro esta instituição já existia. Para dizer aqui, por exemplo, de outras dimensões como, por exemplo, desta estrutura de um certo machismo muito fragilizado, que é o caso brasileiro. Então, as piadas de sempre, a sociabilidade dos meninos e também das meninas, claro, porque é o reverso da medalha e isso faz com que se sofra duplamente. Mas o tipo de sociabilidade dos meninos, que é uma sociabilidade de um menino guerreiro que dá sobre o outro, que tem que se provar o machinho desde criancinha, isso é muito tipo de um país que foi um país de escravidão, um país de violência extremada e continua sendo. O modelo, eu diria, mais próximo do nosso é o modelo dos Estados Unidos, em diferença da Europa, inclusive. O modelo dos Estados Unidos é o modelo de John Wayne, portanto, é alguém que vai por lá, sobe no cavalo e atira no povo originário, atira no indígena e o filme de Hollywood, historicamente, faz torcer pelo homem branco sentado no cavalo, não faz torcer pelo indígena, pelo povo originário daquela terra estadunidense. Mesma coisa aqui, enfim, as pessoas hoje estão desmatando a Amazônia e as árabes que moram por lá, chega alguém com trator como espingarda e sai matando, então, o culto à arma, observemos nós que a nossa sociabilidade é feita historicamente de elementos como tais. Mulher no seu devido lugar, é isso que se costuma dizer, que seria o lugar da condição subordinada, submetida, tudo isso é um caldo de cultura horrível, tudo isso organiza uma sociedade machista, patriarcal, homofóbica, transfóbica, racista, xenófoba, é o que temos no quadro histórico. Então, eu diria que um pedaço da nossa estrutura vem historicamente da nossa organização social, escravocrata, uma organização do grande latifúndio que se põe em termos de violência bruta, só que um outro pedaço, estou fazendo essa recomposição porque quem nos acompanha já vai entendendo com isso quais são as frentes da nossa luta. O outro pedaço são estas novas tecnologias que, de fato, capturaram boa parte da nossa nova geração. Então, nós temos aqui instrumentos pelos quais as pessoas pouco leem porque observemos nós que o celular, ele, além de permitir uma unificação de informações para o mundo inteiro mediante uma rede que toda hora passa o mesmo para todos e todos, porque um passa para o outro, nós temos, além de tudo, uma certa forma de captura da atenção que é a da imediatitude. Então, só pode escrever até não sei quantos caracteres, uma linha ou duas. É preferível imagem a texto. Pessoas que preferem, então, só ver uma imagem. Ou, então, é preferível que se fale banalidade. Para não dizer só que xinguei o Twitter, não é por questão de gosto em especial para ele. Me dê em qualquer plataforma e eu a xingarei. Portanto, aqui eu só que lembrei de uma e do resto. Nós observamos nós o TikTok, o que faz, inclusive, em termos de captura da atenção. Então, pessoas fazem gracinhas, pessoas inventam quaisquer coisinhas de 10 segundos, 12 segundos, de tal sorte que a nossa gente não aguenta, não suporta um tipo de reflexão que diga assim, você sabe o que é comunismo? Você sabe o que é ser de esquerda? Você sabe o que é ser de direita? Você sabe o que é o capitalismo? Por que você é contra o comunismo e socialismo e a favor do capitalismo? Se nós explicarmos essas questões, elas levam tempo, elas demandam leitura, elas demandam formação e as pessoas não estão capturadas para isso. As pessoas, elas têm uma imediatitude que diz assim, bem e mal, quem é de Deus, quem é contra Deus. Não dá para discutir o que é Deus, não dá para discutir por que a religião tem tal modelo e por que não poderia ter outro. Não dá para discutir por que a sociedade economicamente se põe assim e por que não poderia ser outro modo. Então, efetivamente, nós temos também as dimensões de dificuldade dos nossos dias. Não basta a sociabilidade do menino que aprenderá que tem que bater para ser homem. Isso é histórico de 100, 200, 500 anos. Nós também temos as dimensões do nosso momento presente, ou seja, quem faz o melhor meme, via de regra, é quem tem dinheiro. Essa pessoa que tem dinheiro sabe, inclusive, como chegar para grandes massas nas redes sociais. Então, o meme, eu diria, a regressão cultural, todo o tempo tem uma regressão cultural. Porque imaginamos nós que o cinema fez muita gente parar de ler, não toda a gente, mas muita gente deixou de ler e foi ver filme. E a televisão fez com que muita gente deixasse de ir ao cinema para ver novela. Então, nós temos sempre uma espécie de encurtamento cultural. Toda geração tem isso e pelo que se consta na história, os gregos já falavam 2.500 anos atrás que as novas gerações eram burras perto das velhas. Para que você vai nos nossos que é um fenômeno constante. Na verdade, não é burrice, mas é uma atenção muito voltada a questões imediatas, porque um ser humano de hoje sabe mil coisas mais do que o homem da Grécia Antiga. Ele sabe mexer com o celular, ele sabe o que é memória RAM. Qualquer pessoa hoje poderia ter um tipo de informação que no passado não havia. No entanto, no passado, havia um certo pendor por fazer escultura, pintura, filosofia, que hoje nós não temos. Nós temos memória RAM, sabemos trocar a placa-mãe, coisas assim. Então, não é que as pessoas são burras, mas é que alocam conhecimento para uma coisa. Eu diria que, nos dias de hoje, esse conhecimento está alocado a dimensões que não são nem sequer ver um filme de três horas, ver um filme de Godard ou qualquer coisa assim. É um meme do TikTok. Então, como disputar as massas para que elas tenham consciência crítica, sendo que as pessoas só têm dez segundos para poder chamar a atenção de alguém e, via de regra, será um gatinho, será um cachorrinho que landeu, não sei quem. Isso é uma dificuldade. Deixa eu só colaborar um pouquinho. Tem uma frase ótima do criador da Fox News, Roger Ailes, você deve conhecer, ele disse que o público não quer se informar, o público quer ter a sensação de que está informado. Então, para isso, para você construir essas sensações, bastam um meme, bastam os 240 caracteres do Twitter. Esse é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. Você tem toda razão. Você fez um excelente resumo do caldo cultural em que a gente está enfiado aqui no Brasil e que permite que essas tentações da extrema direita ganhem tanto o público. Eu ia comentar, eu ia te perguntar se há alguma mágica, algum truque no fascismo que torna ele socialmente aceitável. Você comentou há pouco do pendor que o público brasileiro tem para esse pensamento. e eu lembrei do nazismo lá atrás, antes de estourar a guerra, que ele chegou ao poder pelo voto. Ele se tornou um movimento político aceitável ali na sociedade alemã. Na Itália, ocorreu a mesma coisa. E há um ponto aqui no Brasil, você já deve ter observado isso, há muita gente, eu vou usar um exemplo pessoal, eu tenho uma tia de 80 anos que é maravilhosa, fofinha, cabelinho branco, me faz um bolo de fubá gostoso, só que ela é uma bolsonarista lazarenta, a gente briga muito. Mas na cabeça dela e no grupo com o qual ela convive, são senhoras bem comportadas que vão à missa, que assistem televisão, que não fazem nada de errado. E aí o discurso bolsonarista, ele acaba conquistando essas pessoas e essas pessoas elas se colocam assim, poxa, mas eu não faço nada de errado, porque eu estou errada em apoiar esse cara que está dizendo para mim que é bom que as forças armadas voltem. Há um truque aí no fascismo? Qual é a mágica do fascismo para se tornar socialmente aceitável? Neste livro que está sendo lançado, que é o Crítica do Fascismo, pela Boitempo Editorial, eu faço um inventário de todas as explicações críticas sobre o fascismo. Elas têm um elemento identificador que é o fato de que o fascismo só prospera porque as burguesias de cada país tomam esta posição por fazer prosperar o fascismo. Então, no Brasil, não fosse a burguesia do Brasil, não haveria golpe de 64. Ela que fez o golpe, pediu para os militares fazerem. O golpe de 2016 e a ascensão do Bolsonaro ao poder, não foi feito tudo isto contra a burguesia. Foi a Faria Lima que quis isso. É o Paulo Guedes. Então, há todo um domínio dos ricos do Brasil para fazer o Brasil chegar a este ponto que aqui está. Então, eu diria que no imediato, essa grande tese que eu aponto no livro Crítica do Fascismo é que a burguesia conduz qualquer sociedade ao domínio total. Ela aperta o cinto da sociedade, ela arrocha salarialmente o pobre em benefício dos mercados, daquele que é o seu interesse. Mas tem um dado aí que não é um ou outro, é um e outro. Então, é mais um dado que se subordina a esse, que é do interesse do capital, que foi estudado muito, Aldrin, pelos psicanalistas, pelos grandes marxistas da psicanálise. Eles perceberam o seguinte, todas as pessoas que vivem em qualquer sociedade capitalista, as pessoas vivem mal, nós vivemos mal. Então, eu estou falando para quem nos acompanha nesse momento e ele há de pensar na sua própria vida. Alguém diz assim, ah, eu fiz escola, eu trabalhei, eu comprei uma casa. Aí, ele fica sabendo que na festa da família, da esposa, chega por lá um fulano que diz assim, eu comprei uma casa na praia. Então, a festa de final de ano da família, ele que tem uma casa, escuta na mesa de jantar que alguém tem uma casa na praia, além da casa. Então, ele percebe, puxa, eu trabalho tanto na vida e o outro tem uma casa na praia e o outro tem um carro tal e qual e o outro viajou para Miami, não sei quantas vezes, eu tive uma informação um dia, fui fazer uma aula para os juízes e desembargadores do tribunal aqui de São Paulo e o juiz disse para mim, puxa, eu sou um homem muito viajado. Eu falei, pois não. E ele disse, eu já fui 40 vezes a Disney. Então, para observarmos nós que alguém gostaria de ir para a Disney uma vez. Aí ele fica, um dia ele vai, ele humilha o que nunca foi, mas ele fica sabendo que alguém foi 40 vezes para a Disney. É uma coisa humilhante. O que estou dizendo é que a sociedade, ela dá um sentimento de sufocamento porque nenhum ser humano entende porque vive a vida assim. Pessoas trabalham, tem boletos para pagar, nunca dão conta de pagar tudo e um dia ainda tem doença, tem que pagar conta de hospital para morrer. Ou seja, a vida, ela não faz sentido nesses tempos. Pois bem, agora é a grande questão. O ser humano, ele tem dentro de si um instinto de vida e um instinto de morte. E de superego, já descobriu a psicanálise a esse respeito, desde Freud, se sabe isso, Freud, Lacan, tantos outros mais. Muito bem, nós, quando falamos coisas, eu diria, banais para o povo, o povo sabe que a vida está errada, que por mais que trabalhe, alguma coisa falta e nós falamos sempre para o povo ficar quietinho, respeitar as instituições, as leis, tudo melhorará. Ou então, esse discurso liberal que diz assim, se nós arrocharmos o salário do povo, haverá crescimento econômico, meritocracia e então haverá emprego para todos. Nunca esse discurso deu certo. Michel Temer destruiu a economia, o povo passa fome, Guedes também, sempre foi assim. Pois bem, a extrema-direita que faz exatamente o arrocho, ela se vale da tática de se apoiar no instinto e na pulsão de morte das pessoas. A extrema-direita diz assim, é, todo mundo vai sofrer, todo mundo morre, todo mundo vai apanhar, então primeiro eu bato e o outro que morre, que bata eu para o outro morrer. E está tudo errado. Então, observemos nós que a extrema-direita, ela é quem defende a ordem capitalista e ela paga uma onda de ser antissistema. Assim foi na Itália, assim foi na Alemanha, assim é, no caso da extrema-direita do Brasil. Essa gente é quem defende o banco, o latifúndio, não tem gente mais do sistema do que essa gente, mas ela finge ser contra o sistema. E o povo que se diz progressista, caro Aldrin, é um povo que não faz luta, eu diria, transformadora e revolucionária. Esse povo progressista é o que eu chamo de posição liberal de mundo, esquerda liberal, direita liberal, que diz assim, vamos respeitar os mercados, vamos garantir segurança dos contratos porque a economia crescerá. Imagina o que é um pobre numa favela escutando que a economia crescerá se acabar com a CLT e amanhã ele terá oportunidades econômicas. Ele sabe que a vida está toda errada. Quando chega alguém e fala vamos matar tudo porque está tudo errado, este da extrema-direita captura a emoção dele. O que nós devemos ter, e falo aqui para quem nos escuta, é uma posição de transformação de mundo que não seja essa tosca, falsa e mentirosa que mantém o capital, mantém o banqueiro latifundiário fingindo apenas que muda o mundo porque bate no pobre. Nós temos que bater no poderoso. Nós temos que transformar o mundo dando condições ao povo trabalhador. Então, nós temos que ter sangue no olho na nossa posição de mundo, na nossa fala, na nossa ação política. Não pode ser em banho-maria como tem sido até agora. Porque aí chega um louco que não está em banho-maria só que finge toda uma loucura aqui para manter a ordem como está e ele captura o emocional das massas. Foi o que aconteceu na Alemanha, concentrou ainda mais a riqueza na mão de cinco conglomerados burgueses capitalistas no tempo de Hitler. O povo passou condições ainda piores economicamente. Na Itália, a mesma coisa. O povo sofre mais, mas o povo é embebido aqui por esse discurso fantasioso de que tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo. Esta é uma verdade. só que este mudar tudo representa empoderar as massas, dar condição ao povo para que toda a riqueza do mundo seja do povo e não seja apenas do explorador. Esta visão de mundo é fundamental. Então, eu diria para quem nos acompanha aqui que consiga dar um salto de qualidade para se mobilizar, inclusive, politicamente, em favor de um efetivo movimento de transformação social. E não só esse, de colocar isso esparadrapo como fazem os que defendem as instituições e não esse outro falsamento que arranca esparadrapo e arranca tudo porque, no final das contas, esse só arranca o esparadrapo do pobre para chicotear ainda mais o pobre que é o caso que temos hoje no Brasil. Poxa vida, excelente, viu, Alisson? Adorei. Muito bom conversar com você. Havia muitas perguntas mais ainda, mas o nosso tempo é esse. Queria agradecer mais uma vez, recomendar fortemente que todos que gostem do tema, que se interessem por história. O livro é da editora Boitempo, Crítica do Fascismo do professor Alisson Mascaro que falou com a gente aqui. Muito obrigado, viu, Alisson? Que você faça bastante sucesso aí. Obrigado muito pela sua gentileza, fico emocionado aqui de falar a você, ao seu público e sensibilizar nossa gente e eu penso que esta é a tarefa dos dias de hoje. Quem nos vê e nos ouve, quem nos acompanha sabe que o mundo tem algo de errado e nós precisamos fazer com que este mundo seja transformado para que ele seja efetivamente melhor. Obrigado, querido Aldo. Eu que agradeço. Sigam o Alisson Mascaro no Instagram, é o arroba Alisson Mascaro, vai estar aqui no G6 para vocês seguirem. Eu vou colocar os links também para a editora Boitempo para você comprar o livro dele. Isso aí. Muito obrigado, Alisson. Boa sorte, sucesso, viu? Todos nós. Obrigado, Aldo. Um abraço. E aí, gostaram da entrevista? Eu gostei demais. Espero que vocês tenham gostado também. Conteúdo sensacional. Compartilhem esse vídeo aí com quem você acha que precisa assistir essa entrevista. O professor Alisson Mascaro é uma figura muito relevante quando o assunto é o fascismo. Um dos maiores especialistas, uma das maiores autoridades do tema aqui no Brasil. E acho que vale a pena você recomendar esse vídeo para o seu grupo de WhatsApp, para os seus amigos, parentes, Aproveita, se inscreve no canal, recomende o nosso canal. Tem inúmeras entrevistas aqui para você acompanhar e compartilhar. Muito obrigado pela audiência, por você ter assistido até aqui. A gente continua em breve e tem mais entrevistas aqui no nosso canal. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.